Durlan foi o meu personagem escolhido para a collab de Gravity Falls que fizemos lá no servidor esse mês. E hoje você vai acompanhar o processo completo dele e ver também todas as artes do pessoal que participou. Não foi pouca gente não. O pessoal estava pedindo um desafio e acabei fazendo esse aqui de última hora. E a ideia era cada um escolher um personagem do universo de Gravity Falls para fazer a sua versão dele. Mas ninguém podia pegar o mesmo coleguinha não. Então para evitar tumulto, montei uma listinha com vários personagens do desenho e joguei para quem capturasse primeiro. No meio dessa bagunça eu deixei a galera escolher durante uns dias e escolhi entre as opções que me restaram. Não estou fazendo drama, só estou dizendo verdades. E eu escolhi Durlan porque podemos confiar completamente nele para vigiar os participantes da collab. No final foi uma ótima ideia. Iniciei aí com uns esboços para pegar mais ou menos o estilo que eu ia usar para o meu desenho. Focando na proporção e estrutura mesmo. Nada de se agarrar naqueles detalhes que não fazem diferença nenhuma ainda, hein? Então pontos principais que eu queria puxar da minha referência. Cabelinho bem de militar mesmo, narigão e sobrancelhas não poderiam faltar na minha versão. Foi a partir disso que eu comecei a esboçar e por isso eu escolhi deixar ele sem o chapéu. Com a base escolhida joguei por cima os detalhes para testar algumas coisas, já com umas linhas melhor definidas para eu entender aquele rascunho primitivo inicial. Mas acabei desistindo um pouquinho dele depois e testei criar em cima da minha base de outra forma. Já colocando cor e ajustando enquanto eu fazia isso. É bem legal de vez em quando testar maneiras diferentes de progredir com o projeto. E isso também envolve testar alguns daqueles brushes que eu falei que eu queria experimentar também do meu pack de brushes que eu já compartilhei com vocês em outro vídeo, que tá logo aqui no card. Fui marcando as cores base para definir certinho a minha silhueta, que é esse contorninho em volta do personagem todo, e a partir disso a gente vai adicionando aqueles detalhes que a gente gosta tanto de fazer. Em alguns locais eu tentei aplicar um volume aplicando sombras mais suaves, mas também utilizei bastante linhas na mesma cor do objeto que eu tava desenhando para separar melhor as coisas. É uma boa combinação no final das contas. E ficou assim o meu Duran com um fundinho que eu improvisei depois para apresentar melhor o meu personagem. Agora bora para a arte pessoal para não alongar demais isso aqui. Aqui eu reuni o desenho de todo mundo. E eu espero ter conferido o suficiente número de vezes para não faltar ninguém. De qualquer forma eu vou postar lá no meu site essa collab linda que a gente fez com o nome de cada um que fez isso acontecer. Vou deixar apenas passando e nem vou comentar o desenho de cada um porque a ideia nem era essa mesmo. Mas mostrando aqui você pode acompanhar um pouquinho do trabalho de cada um e notar que esse povo não sabe brincar. Mas tá bom, podemos ir para o próximo que é disso que a gente gosta mesmo. Obrigada a todos que participaram do nosso desafio. Ficou tudo muito bonito, divertido e colorido. Igual a nós. Deixa aquele like para a gente curtir o vídeo e compartilha. E se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz! E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal